Bom dia, Nayara! Bom dia, Maíta! Seja bem-vinda! Muito obrigada! Bom, agora a gente vai saber como é que é essa salada gaúcha, é isso? É isso mesmo, Maíta! É uma salada pra não ter desculpa de não consumir salada no final de semana. Então vamos lá! Primeira coisa, os ingredientes que o pessoal anotar. Pra essa receita, nós vamos precisar de um pé de alface, lavado já aqui, tá fatiado, um pote de iogurte natural, 50 gramas de palmito, duas colheres de sopa de queijo ralado, 50 gramas de bacon, olha, tem até bacon nessa receitinha. Nesse caso, pode. Olha! E ele já tá refogadinho e um tomate picadinho. E aqui, pra essa receita, nós vamos usar uma colher de sopa de mostarda e uma pitadinha de sal. E essa salada, teoricamente, é saudável, você pode ingerir à vontade. Saudável, Maíta! O que a gente precisa ter em mente? Que não precisa não consumir o bacon, por exemplo. Aqui a gente tem uma porção pequena. E quais são os outros benefícios? Nessa salada, a gente tem o benefício do alface, a gente tem o tomate, que é riquíssimo em licopeno. Então, assim, o ônus do bacon, da mostarda, que são alimentos industrializados, fica pequeno comparado. Se tornar essa salada atrativa, tem que estar atrativa aos olhos pra gente poder consumir. E o iogurte e o palmito, acho que vai ser toda a diferença. Vai ser toda a diferença. E o iogurte, por exemplo, é uma fonte de proteína. Então, a gente coloca os benefícios, que é muito maior, e deixa pro nosso final de semana. E aí, a gente sai ganhando. Vamos lá, que eu já tô com água na boca. Então, aqui, ó, a gente começa colocando o palmito. Simples de tudo. Geralmente tem esses ingredientes na nossa casa. Aí coloca o tomate aqui picadinho. E pra quem não gosta do bacon, ou de repente não come, a gente pode usar o frango fatiado. É, desfiado. Olha, é uma outra opção muito legal. Aí coloca. É o que você falou, né? É uma forma de você comer uma salada bem mais elaborada, com certeza bem saborosa. É isso mesmo. O importante é consumir. E aí, agora que já tá tudo aqui, é só a gente mexer. E por último, Maíta, a gente coloca o iogurte, que é o que vai dar o tchan na nossa salada. Prontinho, Maíta, agora é hora de experimentar. Vou colocar aqui pra você. Essa é uma boa opção também, Maíta, pra gente colocar em datas comemorativas. Então, em breve a Páscoa tá aí, né? É uma opção pra esses dias de festa. Uma salada diferente, né? É isso. Realmente, ela enche os olhos, né? Bom, agora então, né? Vamos provar. Essa delícia. Cara, é muito boa, né? Cara, é muito boa. É até fácil pra pegar, né? Porque ela tá toda molhadinha. Olha só. Vou pegar o bacon aqui também. Peraí. Maíta, e essa e outras receitas, eu tenho lá no meu Instagram, na Yara Simão, e no meu canal do YouTube. Qual que é sempre a ideia que eu trago, Maíta? Não precisa ser ruim pra ser saudável. Tá vendo? Dá pra comer tudo de verdade, né? Pra quem não gosta de comer salada. É isso mesmo. É, um gostinho de mostarda ou iogurte. A gente consegue sentir todos os ingredientes. Palmeza, tudo de bom. E essa combinação fica muito bacana. Minha querida, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Vai preparando mais receitas. Só de deixar. Fazer aqui pra gente, tá? Só de deixar. Nós vamos com um breve intervalo. E no próximo bloco, tem o quadro Tirando Suas Dúvidas. A gente vai falar um pouquinho de cirurgia plástica e de asma infantil. Não sai daí não, porque eu volto lá, tá? Tchau. 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 Tchau.